Oi, nós conversamos agora justamente sobre isso com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, que já está conosco aqui, professor Lier Ferreira. Obrigado, professor, pela presença. Boa noite. Olá, Vitor. Boa noite. Boa noite ao nosso assinante. Ô, professor, era a única escolha possível mesmo, de fato, diante da pretensão do atual presidente de concorrer à reeleição? Ficava inviável para outros políticos democratas pleitearem essa vaga? Olha, na verdade, nós vivemos nos Estados Unidos uma situação bastante delicada, com uma certa incapacidade de renovação dos quadros políticos. No Partido Democrata, nós teríamos aí a Marianne Wilson, que é Williamson, que é uma, digamos que uma autora de livros de autoajuda. Teríamos também o Robert Kennedy Jr., que era alguém da família Kennedy, portanto, uma família bastante importante na política americana, mas que até recentemente era um ativista antivacina. A suposta substituta do Joe Biden, pretensa substituta do Joe Biden, era a Kamala Harris, que é a vice-presidente. No entanto, ela foi recentemente apontada como a vice-presidente mais impopular da história dos Estados Unidos. E considerando que o Bernie Sanders, que era o eterno candidato alternativo do Partido Democrata, disse peritoriamente que não vai se candidatar nas prévias do partido para o próximo pleito, parece que o Partido Democrata ficou refém do Joe Biden, em que pese o fato dele ter que conviver no seu governo com a inflação alta e com uma baixa popularidade relativa, além, claro, da questão mostrada aí na nossa reportagem, da questão da idade, que preocupa uma parcela bastante significativa dos próprios eleitores democratas. 44% dos democratas, numa pesquisa recente, indicaram que não gostariam de ter Joe Biden como candidato democrata à presidência da República. Então, assim, o Partido Democrata se encontra numa sinuca de bico, como parece que, de alguma forma, o Partido Republicano também. A candidatura do governador Ron DeSantis não decola e acabará, talvez, tendo que ficar com Donald Trump como candidato nas próximas eleições, fazendo com que nós repliquemos o quadro da eleição passada, em que nós temos o enfrentamento de Biden e Trump. Biden agora com 80 anos, mas Trump com 76, também não é nenhum garoto. Pois é, e do lado republicano, então, aproveitando que o senhor falou sobre Donald Trump, professor, ele, de fato, desponta hoje como o nome mais competitivo para enfrentar o atual presidente Joe Biden, ou não? Será que uma escolha do Partido Republicano por um nome alternativo a Trump ampliaria as chances? Como é que é essa negociação? A expectativa, de fato, era que nós tivéssemos um nome alternativo, forte o suficiente, para enfrentar Joe Biden, ou o candidato democrata que viesse, nas próximas eleições. Donald Trump tem, assim, um ativo muito forte no contexto social norte-americano. Nós temos que lembrar que, mesmo derrotado, ele foi o candidato derrotado mais eleito, mais votado, perdão, da história das eleições norte-americanas, das eleições presidenciais nos Estados Unidos, mas ele também enfrenta desgastes muito objetivos, né? O Partido Democrata vem fazendo uma campanha forte contra Donald Trump, associando-o diretamente aos atos antidemocráticos do dia 6 de janeiro, quando o Capitólio foi invadido, uma situação inédita na história dos Estados Unidos. Por um outro lado, também, nós sabemos que o Donald Trump vem enfrentando, né? Como a nossa matéria demonstrou muito bem, algumas dificuldades judiciais, né? Particularmente, esta acusação de estupro por parte da jornalista John Carroll, que aconteceu em meados dos anos 90, faz com que o crime esteja penalmente prescrito, mas a possibilidade de uma condenação cível por estupro, onde o ex-presidente Donald Trump foi acusado de apalpar, tocar e estuprar essa jornalista, pode pesar muito negativamente contra Donald Trump. Além disso, nós temos questões aí importantes, né? A ordem internacional, né? Onde os aliados europeus, que são os principais aliados dos Estados Unidos, parece que não querem ver Trump na Casa Branca nem pintado de bolo. Então, assim, nós vamos enfrentar uma situação bastante curiosa, onde, de alguma forma, os dois principais candidatos dos grandes partidos americanos, leia-se Partido Democrata e o Partido Republicano, enfrentam dificuldades severas diante dos seus eleitorados. Pois é, professor. E, nesse caso, o senhor acredita, o senhor apostaria na possibilidade de perda de direitos políticos de Donald Trump, nesse caso que envolve o suposto suborno pago por ele? É essa a tendência de momento ou não? Olha, esta é uma possibilidade, Vitor, é bastante concreta. Nós sabemos que a sociedade, a sociedade estadunidense, é uma sociedade baseada em valores morais bastante rígidos, valores puritanos, que vieram da Inglaterra ainda no contexto das 13 colônias, que acompanham a formação dos Estados Unidos ao longo dos últimos séculos. Esse tipo de formação moral bastante rígida, em geral, tem uma repulsa muito grande, tanto pela questão moral vinculada ao estupro, quanto também a questão dos subornos e outros que pesam contra o ex-presidente Donald Trump. Me parece, nesse contexto, Vitor, que Trump seria o candidato ideal a ser enfrentado por Joe Biden. Nesse sentido, a gente poderia dizer que, se o Partido Republicano fosse ágil o suficiente para engendrar uma outra candidatura, talvez João de Santos, um outro nome, que pudesse impactar mais duramente o eleitorado, nós tivéssemos a possibilidade de ter um retorno dos republicanos à Casa Branca. Se o embate for entre Biden e Trump, nós possivelmente teremos aí a vitória de Joe Biden, porque ele me parece ainda um candidato com nível de rejeição, neste momento, menor do que a rejeição de Donald Trump. Se Donald Trump for impedido, judicialmente, de se candidatar à presidência, aí o Partido Republicano será forçado a construir um novo nome. João de Santos, hoje, seria a principal alternativa, mas não necessariamente, não é a única, para o enfrentamento de Joe Biden. Nesse quadro, eu acho que Joe Biden leva um grande prejuízo, porque nós teríamos um candidato novo, sem a pecha do passado que acompanha Donald Trump, e capaz de enfrentar Joe Biden com mais energia, com mais vigor, e com mais uma possibilidade de esperança e boas expectativas por parte da sociedade dos Estados Unidos. E isso interfere, de alguma forma, professor, na eleição presidencial que teremos aqui no Brasil, em 2023, e em outros países, em geral, será que uma possível, uma eventual volta de Donald Trump à presidência, em 2024, um fortalecimento da direita nos Estados Unidos, poderia levar a um fenômeno mundial, mais ou menos de forma como aconteceu quando Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, em 2016, no que deu origem a uma onda conservadora em outros países, onda essa que abrangeu também o Brasil, que teve a eleição de Jair Bolsonaro, dois anos depois, em 2018. Será que uma vitória de Trump, ano que vem, nos Estados Unidos, pode provocar um fenômeno semelhante, professor? A tua análise é perfeita, Vitor, e ela tem duas variáveis aí, importantes, do ponto de vista internacional. O Partido Republicano, nos últimos anos, ele se tornou um partido, digamos que, de cunho isolacionista, ou seja, desde o governo Trump, nós temos aí uma base republicana norte-americana, que está voltando o seu foco de atenções para dentro dos Estados Unidos. Isso significa aumento do protecionismo, diminuição do multilateralismo, denúncia de tratados internacionais na área de direitos humanos, nos meio ambiente, dentre outros aspectos significativos, além, claro, de um enfraquecimento nas relações entre os Estados Unidos e a União Europeia, particularmente neste contexto muito vital e muito importante, de uma guerra, no contexto ucraniano, uma guerra enfrentada aí com a Rússia. Nós sabemos, inclusive, que Donald Trump tem ligações e simpatias pessoais com o líder russo, Vladimir Putin. E, nesse sentido, a eleição de Donald Trump, ou de qualquer outro membro do Partido Republicano, nesse momento, significaria potencialmente um enfraquecimento da ajuda e do auxílio vital que os Estados Unidos estão prestando para o enfrentamento dos ucranianos em relação à invasão dos russos. Essa é uma variável. A outra variável é exatamente aquela que está presente na tua análise. Ou seja, se nós tivermos a eleição de Donald Trump, muito particularmente, que é o líder dessa extrema direita norte-americana, isso certamente irá influenciar outros movimentos de direita ao redor do mundo e, muito particularmente, no Brasil. Nós sabemos que a não eleição de Donald Trump foi um dos fatores que auxiliaram o retorno do ex-presidente Lula ao comando do país. E se nós tivermos um revés no contexto norte-americano pelas influências e hegemonias que os Estados Unidos exercem sobre o Brasil, bem como sobre outros países na América Latina e na própria Europa, isso pode significar, sim, um novo fortalecimento desse movimento de uma extrema direita que poderá replicar no Brasil ou uma candidatura a Bolsonaro ou, como já vem sendo procurado pelos próprios partidos de direita, uma candidatura alternativa que expresse os mesmos valores e ideais do presidente Bolsonaro, mas que não tenha o peso dos problemas que o pacote Bolsonaro traz, tanto do ponto de vista das suas declarações públicas, nós acompanhamos isso muito bem aí no contexto da pandemia, por exemplo, quanto a essa questão das joias que está pesando sobre ele, sobre a sua mulher, Michele, como a questão eventual dos filhos envolvidos aí em casos de corrupção, a questão, por exemplo, dos apartamentos ou da loja de chocolate, enfim, se a direita brasileira conseguir construir um nome alternativo ao Jair Bolsonaro, ela poderá vir a ser vitoriosa. Se concorrer com o Bolsonaro, nós teremos aqui replicado o enfrentamento no Brasil. Vamos nos Estados Unidos, Biden e Trump, e aqui no Brasil, Bolsonaro e Nula, no inédito, entre aspas, terceiro turno. Perfeito, aí a análise do professor de Relações Internacionais, Lier Pires Ferreira. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença aqui com a gente. Uma ótima noite, até uma próxima. Victor, te agradeço imensamente e boa noite aos nossos assinantes. Obrigado, professor.